Nesse vídeo eu vou mostrar a Katakaruma throw. Vou segurar, sempre matar a mão que vem na bola. Eu vou pegar a mão. Vou pegar a mão. Vou fazer ele andar, puxando, jogar minha perna para trás e meu braço para trás. Legos atrás, eu pulo ele para trás e eu vou mudar meu level. Get arm na mão, prende ele para trás e a mão. Lando a mão na boca. Dominante o arm, prende ele para trás e a mão na mão. Legas atrás, prende ele para trás e a mão na mão. Nesse vídeo eu vou pegar o mesmo.